Fala pessoal, lembra do evento divulgado aqui no canal? Estamos no CWB Custom Culture, realizados na Handmade Music Shop, ali no Rebouças, beleza? Um evento bem bacana, onde o pessoal se dedicou bastante, acredito que foi o primeiro evento que eles estavam realizando. Eles disponibilizaram uma área com três estacionamentos, em parceria com algumas lojas próximas a ele. Onde ficaria a área do Handmade para os expositores, que é o que vocês estão vendo aqui. Um outro estacionamento para a parte de exposição de motos e outro para carros. Cara, diversos expositores muito fortes na parte de customização, muito legal. Olha essa estilo Harley antiga, acredito que seja estilo, que não seja uma original. E a exposição aqui dos itens de venda para vestuários, enfim, pulseiras, anéis e tudo mais. Parte de decoração também. Aqui a parte de alimentação, bem naqueles estilos de churrasqueiras defumadas, né? Bem interessante. Aqui mostrando um pouquinho o interior daquele carro que vocês viram, da Veraneio. A riqueza de detalhes na customização do veículo. Cara, são obras de artes que a gente se encanta, né? Mostrar um pouquinho mais em detalhes é essa linda, acho que uma réplica, né? Da Harley, acredito. Mas ainda assim muito bonita. E aí o contato de quem faz a venda desses itens. Cara, eu já tinha ouvido falar desse rapaz que faz a customização de capacetes. Olha a riqueza de detalhes. Um mais lindo que o outro, tá? Tem gente que vai achar legal, tem gente que não. Cara, eu admiro e acho sensacional. A parte de decoração, algumas coisas aqui retrô que remetem a nossa lembrança, né? De eventos aí, tipo o Kinder Ovo, as placas que a gente vê que tá muito na moda também. Tinha a parte de tatuagens aqui. E aqui dando uma panorâmica da loja. Que o foco dela é a venda de instrumentos, né? E alguns deles personalizados. Olha que coisa linda. Muito interessante. Cara, uma riqueza de detalhes dentro dessa loja que é sensacional. Tanto na parte de decoração, quanto na parte de venda de instrumentos musicais. Bom, aqui a gente continua ainda com os expositores. Tinham licores aí, artesanais, né? Bem variados. Parte de vestuário também. Pessoal, essas camisetas de flanela que remetem bem à customização. Acho muito top. Lembra o estilo americano. Aqui a parte de instrumentos também. Alguns personalizados que chamam bastante a atenção. Então, muito legal, né? Quando você procura alguma coisa diferenciada. É bem interessante. Essa parte aqui, pessoal, me encantei. Olha os latões decorados como mesa. Aqui acabou não pegando tão bem a imagem. Mas tem um espelho de fundo dentro de alguns desses latões. Que dão aquela esquema de profundidade. Parece que tá indo ao infinito. Muito lindo. Olha o contato aí da tour. Beleza. Aqui tinha duas mesas de pinball, né? Acho que é pinball, né? Que se chama. Uma da Elvira. E uma outra ali da Kiss, cara. Muito top. Isso aqui também remete à nossa infância, né? Quando a gente ia pro shopping. Principalmente quem pegou a fase do Miller, né? Era bem legal. As tábuas. Os bancos, né? Com pedaços de tora personalizados com resina. Olha que obra de arte também. Pra você customizar a sua garagem. Ou a própria casa, né? Residência. Um barzinho. Aqui um pouquinho mais também dos instrumentos ao fundo da loja. O clube da bota. Expondo e comercializando aí as botas em couro. Bem variadas também. Bem interessante. É um fabricante aqui de Curitiba. Mais uma panorâmica aí pra gente dar uma olhadinha. Isso aqui, turma. Eu achei muito legal. Olha, pra você presentear um motociclista. Chocolates personalizados. Em formatos de instrumento. De moto. De caveirinha. Então, é um presente diferenciado, né? Às vezes, além de você dar um mero chocolate. Você consegue dar uma coisa mais ao perfil do dono. Aquela lembrança bem... Bem ao estilo da pessoa, né? Aí, um pouquinho mais de outro trecho da loja. A parte de vestuários ali. Me fugiu o nome, né? Quando você usa essas camisetas. Tipo Comic Con, assim. Tá bom? Cosplay, eu acho que é, né? Bem legal também. Bem interessante. Tanto que a gente vai ver ali na frente mais um artigo que chama atenção. Aqui a gente tá no primeiro estacionamento, pessoal. Que era onde tava a exposição dos carros. Aqui a gente ainda tava com o tempo seco. Cheguei bem cedo. Pra tentar gravar em detalhes, assim, né? Sem muita gente ao redor. Então, foi legal. Então, aqui ainda não tinha chovido, turma. Então, tava bem bacana de conferir as coisas. Tá? Aqui voltamos novamente um pouquinho ao interior da loja. Né? E aqui que eu ia comentar com vocês. Tem uma nave ali. Não sei se é Star Wars, se é Star Trek. Daí eu vou depois vocês vêm e comentam aí. Deixam nos comentários se vocês souberem bem isso daí, ó. Não acompanho tanto isso daí. Mas eu achei bem bonito, pessoal. Eu sei que tem um público aí que é fã. Que curte bastante, tá bom? Bom, dando sequência aqui o estacionamento. A exposição de alguns veículos. Aí você tinha um... Acho que um Comodoro. Tinha aquela pulminha ali também. Pessoal, não conheço tanto de carro. Você ia admirar. Você ia achar bonito, né? E principalmente pensar na dedicação do dono. E manter tudo isso daí. Essa caminhetezinha aí, tipo guincho. Tava lá no custom... Na Santa Catarina, custom show, né? Muito top. Alguns chevetinhos aí do pessoal do Cheveteiros Curitiba. Caramba, chevetes maravilhosos. Muito top. Eu gosto muito do tubarão, né? Então me chama bastante a atenção. Agora essa caminhetezinha aí é espetacular, toma. Uma riqueza de detalhes. Alguns caminhõezinhos aí da COI também. Então deixo aqui pra vocês admirarem um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Pessoal aí do Chevetteiros Curitiba Uma caravan também Vamos deixar o leão Pessoal, esse caminhãozinho acho que da COI Estilo bem retrô Como se estivesse enferrujado Lindo, né? O tamanho dos seus ralados Vamos dar uma olhada interna Vamos ver aqui o que a gente consegue ver por aqui Olha que coisa maravilhosa Cara, muito lindo Olha o motor Que lindo São feitos aqui em Curitiba, turma Se eu não estou equivocado Se for da COI Enferrujar não vai, né? Bom pessoal, aqui seria a exposição do Ayrton Senna Os 5 mil itens A senhora não para, né? Só andando pra lá e pra cá Lá dentro ainda não dá pra filmar Não Ele vai arrumar daí assim Aí pessoal, caiu uma chuva Puta, não pode tirar a shadow da garagem Tira a shadow da garagem Tira a shadow da garagem E chove, né? Já viram a shadow mais linda? A minha mais linda, né? Sempre a moto do dono vai ser a mais linda pra ele Não tem jeito, né? Aí pessoal, mais umas motos aqui Que vieram ver o evento Os Harlan, bonito É bem bacana Tem drag também, pessoal Olha aí Tem drag no evento Mas, bastante Harley mesmo Muito legal Top Pessoal, olha aí O dono é o Marião Conversou aqui comigo O cara me deu uma explicação gigantesca sobre a moto Ela tem suspensão Ayrton, inclusive, né? Ela fica apoiada aqui nesses dois batentes no chão quando bate E olha a riqueza de detalhes Explicou tudo pra nós Foi um projeto de 11 meses, né? Não vou falar pra Louris Vai que a esposa dele vê o vídeo Tá bom? Pintou o quadro aqui nesse vermelho candy Que ele comentou Falou mais alguns detalhes da moto Aqui as lanternas São dois raios Muito bacana Tem um som absurdo essa moto São seis alto-falantes Multimídia A riqueza de detalhes Foi feita a customização aqui em Curitiba Eu achei que tinha sido em São Paulo Mas não Uma moto realmente impressionante Sensacional a moto Linda demais, né? Isso aqui é um projeto de vida, né? Tamanho da roda Não vou me referir ao tamanho Que ele até me falou Mas De repente eu vou informar errado vocês Muito linda a moto É pessoal Infelizmente A chuva veio Chegou mais cedo aqui em Curitiba Chovendo bastantinho até Daí acaba Quebrando A presença do pessoal no evento Mas muito legal Tá bom? Cheguei cedo Consegui pegar tempo seco Quando deu pra aproveitar e admirar um pouquinho Eu só não consegui Visitar aqui a exposição do Do Ayrton Senna Um único detalhe Mas parabéns Parabéns pela organização Pelo trabalho Dedicação e pra realização do evento E a gente volta E a gente volta Quando eu fiz Obrigado.